Levanta, guarda e prepara como quem for se lutar Vai dando passos pra frente pra conquistar o lugar Olha pro lado, olha pro outro E vai girando, girando Oh, 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 olha pro lado, olha pro outro E vai girando, girando Dança comigo, ô, ô Para a direita pulando, pulando, pulando eu vou Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou E para trás eu vou E para frente eu vou Eu vou pulando, pulando, pulando como um canguru Oh, 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 o meu amigo canguru Oh, 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 pulando como um canguru Oh, 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 o meu amigo canguru Levanta, guarda e prepara como quem for se lutar Vai dando passos pra frente pra conquistar o lugar Olha pro lado, olha pro outro E vai girando, girando Dança comigo, dança comigo, dança comigo Para a direita pulando, pulando, pulando eu vou Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou E para trás eu vou E para frente eu vou Eu vou pulando, pulando Pulando como um canguru Oh, 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 o meu amigo canguru Oh, 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 pulando como um canguru Oh, 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 o meu amigo canguru Todo mundo pulando Para a direita pulando, pulando, pulando eu vou Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou E para trás eu vou E para a frente eu vou Eu vou pulando, pulando, pulando como um cão-guru O meu amigo cão-guru Pulando como um cão-guru O meu amigo cão-guru O meu amigo cão-guru